Fala lutadores e competidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um ensaio fotográfico aqui Primeira vez que vocês vão ver, mas já tinha postado nas minhas redes sociais E hoje eu tô aqui em Arasatuba, nesse prédio enorme Aqui em Arasatuba eu vou estar deixando o endereço aqui pra vocês Quem tiver afim de fazer um ensaio fotográfico com eles Pra quem não conhece, o Cam e o Duda são patrocinadores Me patrocina com as fotos, os ensaios E essas artes a gente acaba montando depois Pra fazer várias coisas ao decorrer do ano Pras competições e tudo mais Beleza? Eu vou mostrar o prédio pra vocês Eu vou subir agora lá E vou filmar o máximo que eu conseguir esse ensaio pra vocês Que eu acredito que vai ser muito bacana Beleza? Acompanha aí E aí galera, como vocês estão? Beleza? Hoje tem sessão com um craque, olha só Marco Aurélio Esse aqui também é um craque Wesley, a gente tá tomando um cafezinho Daqui a pouco a gente mostra pra vocês Abraço! Tchau! 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 Fala galera, tudo bem? Meu nome é Edu Damaoés Também sou aqui do Sala 7 Fotografia Juntamente com o Kão E hoje a gente acabou de encerrar a sessão do Marco Aurélio Vocês vão acompanhar aí algumas fotos Algumas prévias aí Provavelmente vocês já viram muita coisa desse ensaio maravilhoso E é isso aí Não é mesmo galera? Ficou toque? Ficou massa demais aqui Estamos na sala sede com meus parceiros Os bravos das fotos E o bravo do tatame Ficou massa demais Ano que vem aí vai ter muita coisa acontecendo Com certeza Acompanhe aqui a lente aqui e a Ana vai soltar logo o resultado É isso aí, valeu galera Abraço